Sou do Fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura De vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então Não havia fado Nem fadistas como eu sou Nem fadistas como eu sou E se vocês Não estivessem a meu lado Não há fadistas como eu sou Não há fadistas como eu sou Não há fadistas como eu sou Não há fadistas como eu sou